Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site ProfessorRamos.com e do Portal EAD para mais uma videoaula do curso 100% gratuito, administrando o Windows Server 2016. E na videoaula de hoje eu quero falar sobre um recurso muito interessante, o RSAT. O Remote Server Administration Tools, ou seja, as ferramentas para administração do Windows Server de forma remota. Esse recurso permite administrar remotamente funções e recursos do Windows Server a partir de uma estação de trabalho de um cliente, o Windows 10, 8.1 ou o Windows 7. Para quem já é administrador experiente, é o antigo adminpack.msi que a gente utilizava lá na época do Windows XP. Agora ele é chamado de RSAT. Mas quais seriam os motivos de eu administrar remotamente o meu servidor? São vários. O servidor pode estar, por exemplo, montado no rack, onde eu não tenho teclado, mouse e monitor. Ou se eu tiver teclado, mouse e monitor, eu posso estar em uma sala onde eu trabalho desconfortável pela sala ser muito gelada. Normalmente é comum isso nos data centers ou no antigo CPD, na sala de equipamentos. O ambiente ser muito gelado. Ou não ter uma cadeira confortável, não ter um lugar para apoiar o teclado e o mouse decentemente. Eu posso ter mais de um administrador, como que dois administradores trabalhariam na mesma máquina? Então eles podem trabalhar das suas estações e administrar remotamente esse servidor. E também, um motivo bem interessante é, por exemplo, eu estou administrando o Windows Server Core, onde eu não tenho ambiente gráfico. E eu posso, através do RSAT, administrar esse servidor graficamente, o que é muito interessante. E é um recurso também muito utilizado por administradores, não de Windows, mas por administradores Linux, que utilizam lá, por exemplo, um servidor Samba, e vão administrar esse servidor Samba, Gnu Linux, através do ANSAT. Se você quiser aprender mais sobre Samba, aqui no portal Aula EAD, você tem um treinamento aqui do professor Robson Valmondi, treinamento completo L1 e L2, onde você vai aprender sobre Linux Samba, como montar um Active Director, usando ferramentas open source. Voltando aqui para o Windows Server, então já que eu sei os motivos para administrar remotamente o meu servidor, vamos lá instalar o RSAT na minha estação. Primeiramente, eu tenho que baixar o RSAT. Então, eu vou acessar aqui a internet. No centro de download da Microsoft, aqui, eu vou encontrar o Remote Server Administration Tools for Windows 10. Lembrando que você vai baixar o RSAT de acordo com a versão do teu cliente. Eu vou deixar o link para a versão do 8, do 7 e do 10 na descrição do vídeo. Vou selecionar o idioma aqui, então, português, Brasil, download. Quando eu selecionar o download aqui, eu vou selecionar a versão ou 64 bits ou x86, 32 bits. Isso vai depender, logicamente, da estação de trabalho que eu estou utilizando. Se é um 10, 32 ou um 10, 64. Aqui, no meu caso, é uma máquina de 64 bits, então eu baixei essa versão aqui. Tem 92.3 megabytes. Eu já fiz o download. Antes de ir para a estação de trabalho, instalar o RSAT, eu quero mostrar para vocês que aqui no meu servidor, eu tenho alguns serviços instalados. Eu tenho o ADDS, o DHCP, o DNS e o IS, o servidor web Microsoft. Vamos lá para a minha estação de trabalho. Vou logar aqui na estação de trabalho como administrador do domínio. Então, a oaead é o meu domínio barra administrador, o nome do usuário. Lembrando que para logar como administrador não basta colocar o nome do usuário. Você colocar o nome do domínio, a oaead, no meu caso, barra administrador e a senha do administrador. Então, eu loguei na minha estação de trabalho como administrador do domínio. Vou executar aqui o instalador, vou clicar duas vezes. A instalação é bem simples. Lembrando que você só pode instalar o RSAT em versões Windows Pro ou Enterprise. Você não vai conseguir instalar o RSAT em Windows Home. Tudo bem? Ele diz aqui se eu quero instalar as atualizações. Vou dizer que sim. Eu aceito. Vamos aguardar a instalação. Enquanto instala aqui, eu gostaria de convidar vocês para participar de uma pesquisa bem rápida. Você gostaria de aprender sobre o Windows Azure? Sim ou não? Participe da pesquisa. A instalação foi concluída. Ele vai pedir para reiniciar. Vou clicar aqui em reiniciar agora. Vamos aguardar aqui enquanto o Windows reinicia. Reiniciou. Eu vou logar novamente aqui na estação. Agora que a máquina já reiniciou aqui, eu vou abrir o painel de controle. Então, eu cliquei aqui no iniciar do Windows 10. Vou digitar painel. Ele já vai mostrar aqui para mim o painel de controle. Nesse modo de visualização aqui, eu não tenho acesso a ferramenta, mas eu vou vir aqui em exibir por categoria. Vou clicar aqui. Ícones pequenos. E aí eu vou ver o painel de controle clássico aqui com todas as opções. Inclusive, ferramentas administrativas. Quando eu clicar aqui, vocês vão ver que eu tenho as ferramentas agora de administração do meu servidor. Por exemplo, vou abrir aqui, usuários e computadores do Active Directory. Como essa minha máquina já está no domínio, ele vai abrir aqui para mim, a OLEAD local. Vou mostrar para vocês. Eu tenho uma U aqui, a OLEAD. Vou criar um usuário novo aqui. Vou clicar em criar um usuário. Vou criar aqui o Evaristo Ferraz. Nome de logon Evaristo. Avançar. Vou dar uma senha padrão para esse usuário. E olha aí, eu administrando o meu Windows Server 2016, a partir de uma estação de trabalho. Acabei de criar um objeto. Ah, criou mesmo? Vamos ir lá no servidor. Vou voltar aqui para o meu servidor. Vou vir aqui, usuários e computadores do AD. Vou apertar F5 aqui para atualizar a tela. Olha lá, usuário Evaristo. Aqui eu estou logado no meu Windows Server 2016. Olha lá o desktop. Vou voltar lá para a minha estação Windows 10. Eu posso abrir outras consoles também. Deixa eu fechar aqui. Usuários e computadores do AD. Se eu quiser criar um atalho aqui no meu desktop, por exemplo, esse é um notebook aqui que eu uso para administrar a rede. Eu posso simplesmente clicar aqui em usuários e computadores do AD com o botão direito, levar até o desktop, apertar o botão direito, criar atalho aqui. E aí eu criei um atalho. Eu tenho também outras ferramentas de administração aqui, por exemplo, o DNS. Ele pergunta em qual computador eu vou me conectar. Vou colocar aqui no seguinte computador. E eu vou escrever o nome do meu servidor. SRV, SRV, Ramos. Ok. Estou conectado aqui agora no DNS do meu Windows Server 2016. Eu posso abrir também aqui o DHCP. Vou dar um direito aqui em adicionar servidor. Vou clicar no servidor aqui, SRV, Ramos, Aula, AD local. Ok. E estou conectado aqui no servidor DHCP do meu Windows Server 2016 a partir da minha estação Windows 10. Eu posso fixar aqui na barra o ícone também, dando o direito fixar na barra de tarefas. E aí o ícone do DHCP. Agora eu não preciso mais ir pelo panela de controle, posso abrir ele diretamente aqui pela barra do menu iniciar. Eu quero mostrar para vocês, caso você não queira alguma dessas ferramentas aqui no seu Windows 10, você pode desinstalar. Eu vou voltar aqui para o panela de controle. Vou pedir aqui para exemplo ir por categoria. Vou vir aqui em programas. Vou vir aqui, ativar ou desativar recursos do Windows. E aqui na lista tem o Remote Server Administration Tools, ou seja, o RSAT. Se eu clicar aqui no mais, eu posso deselecionar, já que o padrão quando eu instalei veio tudo selecionado, alguma ferramenta que, por exemplo, eu não tenho interesse de administrar remotamente. Basta tirar o tique aqui. O padrão, notem, veio todas as ferramentas aqui habilitadas. Bom, é isso aí, mais uma aula bem simples e bem interessante para quem é administrador de redes Windows Server 2016, que é o RSAT. Lembrando que esse recurso também está disponível para 2008, 2012 server. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal que ainda não é inscrito, clicar no sininho para receber as notificações das próximas aulas, e esse e outros cursos completos, todos com certificado, você encontra aqui no portal Aula EAD, uma sala de aula onde você estiver. São diversos cursos. WSUS com Windows Server 2016, Linux Security com IP Tables, GPO com Windows Server 2012, esse curso também serve aqui para a versão 2016, monitoramento de redes com Zabix, Linux Samba Level 1 e Level 2, curso de 2008 server, curso de 2012 server gratuito, PowerShell, entre outros. ProfessorRamos.com, compartilhando conhecimento. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.